Ó sorvete geladinho, gostoso, cremoso, ó sorvete! Arte Gel, Arte Gel tem tudo pra você que é sorveteiro, tem tudo pra você que quer montar uma sorveteria. Tem desde assim, estes carrinhos pra você levar pra praia, pra oferecer sorvete gostoso e fresquinho, como eu tava falando, até as sorveterias convencionais, eles tem tudo completo. Tem essa parte que é de sorveteria convencional, é isso, seu Mandeu? Existem importados da Itália, de primeiríssima qualidade, equipamentos nacionais e importados pra produção de sorvetes, e as instalações do sistema self-service. Tem tudo o que você precisar, desde as máquinas, como o senhor Mandeu falou, pra fabricação dos sorvetes que você mesmo fabrica, inclusive você pode até conferir estas imagens que estão entrando no seu vídeo, que é quando eles ensinam as pessoas a como fazerem os sorvetes, dão receitas também. Receitório personalizado. E fora você encontrar todo esse equipamento, tudo o que você precisa pra montar uma sorveteria convencional ou um self-service, eles também tem a parte de confeitos, tem os granulados, tem os xaropes, tem todos os confeitos, coberturas. Matéria-prima pra fabricação importada e nacional. Até pra você que já tem uma sorveteria e queira só os confeitos, eles estão aqui com as portas abertas pra você aproveitar tudo o que eles têm. Vamos passar um exemplo pra você, que não sabe o que fazer da vida, que quer montar alguma coisa e não sabe o que. O verão tá aí, o calor, as férias. Então que tal você montar uma sorveteria? Na Artigel eles têm kits completinhos. Já vamos começar a passar um exemplo aqui. Um módulo vitrine, faz embalagens, né? Depois um módulo limpa-concha, onde fica água circulante pra colher. Concha sempre limpinha. Exato. Esse balcão aqui, que é o módulo... Um balcão freezer, pra dez sabores de sorvete. Pra dez sabores de sorvete, tá? E olha que bacana, ele já tem aqui, inclusive, a venda. Tem a venda isso aqui também? Tem. Estes banana split, sundae, enfim, pra você deixar enfeitando, né? Aqui já é o módulo... É o módulo mesa fria, com dezoito variedades de sabores e mais a cúpula com mais seis variedades. E tem hoje outro módulo pra cobertura quente? É o módulo mesa seca, que temos seis coberturas quentes e doze coberturas secas. E a cúpula também é aproveitada. O que mais, seu Amadeu? Depois temos o módulo caixa. Este módulo aqui. Onde vai a balança. Sem o chantilly? É, sem a máquina do chantilly. Módulo caixa com a balança. E aqui fica completo uma linha de montagem. E tem muitas variedades também. Olha, este kit completo, que você acabou de ver, eles estão fazendo uma super promoção pro Shop Tour de 15 mil reais por 12 mil e 500 reais. É um preço à vista, mas eles têm aqui um financiamento. Você vem, eles estudam um prazo aí. Em até um ano, se você quiser, você tem pra pagar. Você comprando este kit completinho, você ainda vai ter 20 baldes de sorvete de brinde que dá pra faturar em torno de quanto? 2 mil reais. 2 mil reais mais ou menos. E vai ter de brinde também coberturas até 500 reais. 500 reais em matéria-prima pra colocar no buffet. E tem tudo que vocês precisam. Olha, tem mesa, tem cadeira, tem coberturas importadas. Tem muita variedade mesmo aqui na Arte Gel. Eu convido pra que você venha, a promoção é até sábado. De segunda a sexta, das 8h às 5h. Sábado, de 8h até meio-dia, na rua da Cantareira, número 1001 e número 1100, que fica na luz. E os telefones, 229-6771 e 230-6288. Arte Gel é um centro de apoio ao profissional de sorvete. Olha essas casquinhas coloridas que eles têm aqui pra você. Arte Gel. Arte Gel.